E numa boa, essa festa está rolando à doa Com os amigos, rapaziada, um monte de pessoa A mulher, essa entrega, meu valor, desse som Eu sonho muito hip-hop no meio do salão Eu sei que não quer chegar, não sabe o que está perdendo O Paulo, o Mac e os niggas são o seu veneno E pra trocar uma ideia, a coxinha e balançar Ação do chega e vamos chegar Dia quente, todo o outro qualquer Geral zoando, sem ninguém no meu pé Vou sair, sair pra dar um rolo Com os amigos pra ver qual é a doar Deserro a gelada, pra esquentar o motor Som rolando, hip-hop começou E na batida, geral mexe pra ele Que a mente é que a noite sem controle A festa tá lotada, a galera tá gritando Oh, 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 fala aí Vai ficar de caô, fim de semana começou Essa noite o que eu quero é poder zoar A festa tá rolando agora Tá na hora de chegar, chegando Chega aí, que eu vou te dar uma ideia Chega aí, chega aí A festa já começou Chega aí, chega aí Eu vou te dar uma ideia Chega aí, chega aí A festa já começou Chega aí, chega aí E demorou A festa já começou Sei que você não pôr Codrei seus olhos em mim Mas te passou por que parou Já tô na onda do sol A diversão é um tom Já tô no hip-hop O que o seu sul ainda é bom Toma já, sajunte em Imperto Apagarinho, sentindo A noite reserva, nem que fogeu Nada de me preocupar Seu nome, seu celular Se vigor Vem pra cá que a festa começou